ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Policiais suspeitos de envolvimento na morte de adolescente no Santo Antônio tem prisão preventiva decretada. Homem é encontrado morto dentro de mala no centro da capital. Presos de labria são transferidos para Manaus depois de tentativa de rebelião. Suspeito de integrar organização criminosa e adulterar placas de carros roubados é preso. Começam as articulações políticas nos bastidores da Assembleia Legislativa do Amazonas. E no comércio aumentam as vendas de fantasias e decoração para as festas de Halloween. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Olá, boa noite. Os dois PM suspeitos de envolvimento na morte de um adolescente de 15 anos devem se apresentar amanhã. Um mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça. A Secretaria de Segurança Pública não descarta a hipótese de os dois policiais militares estarem envolvidos na morte do adolescente de 15 anos. Eles ainda não foram presos devido à lei eleitoral, segundo a SSP. Mas amanhã devem se apresentar. Um mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça no sábado. Nós ainda estamos aguardando a perícia balística da arma do policial, no caso aqui do Tenente Erivelto, para que a perícia defina se foi da arma dele de fato que saiu o disparo que alvejou o garoto. Os dois policiais foram identificados como Tenente Erivelto de Oliveira Hermes e Cabo Francisco Adson Bezerra. A Secretaria não divulgou fotos, mas disse que já está com as armas dos PMs e tem ouvido testemunhas. E de lá para cá, nessa quase uma semana de evento, muitas dirigências estão sendo envidadas. Depoimentos, oitivas, exames, tais como o exame de recenticidade da arma, supostamente do Hering, para comprovar se ela efetivamente disparou, porque se ela disparou não foi pelo Hering, na medida em que nas mãos dele não havia resíduo de pólvora. Os policiais já foram afastados das ruas e um processo administrativo foi aberto através da Corregidoria da Polícia Militar. Os dois vão ficar presos no comando-geral da PM. Se o policial, normalmente quando o policial é condenado, mais de dois anos de prisão, coisas desse tipo, normalmente ele é excluído a bem da disciplina. Hering Silva de Oliveira, de 15 anos, foi assassinado dentro da Vila Olímpica, no Santo Antônio, na zona oeste da capital, no dia 25 deste mês. Naquele dia, a balada mãe acusou a polícia. Os policiais chegaram a declarar no boletim de ocorrência registrado na delegacia que agiram em legítima defesa e que o adolescente estaria armado. Mas um exame confirmou que ele estava desarmado. Que triste, né? E olha, depois de uma tentativa de rebelião no presídio de Lábrea, no dia 24 deste mês, a Secretaria de Administração Penitenciária decidiu transferir os presos aqui para Manaus. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Mê Chapiama. Mariano, os 15 presos foram transferidos para a capital amazonense na manhã de hoje. Eles ocupavam oito celas do presídio de Lábrea, que fica a 853 quilômetros distante aqui da capital. Segundo a polícia, eles são considerados de alta periculosidade e são integrantes de duas facções criminosas que atuam aqui no estado. Há mais ou menos duas semanas, tentaram fazer uma rebelião dentro do presídio. O motivo seria a disputa de uma liderança entre essas facções. Quem fez a transferência desses presos foi o grupo fera da Polícia Civil e antes deles ocuparem os presídios aqui da capital, eles passarão por uma triagem. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, May. O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma mala no centro de Manaus. A vítima, que ainda não foi identificada, estava com pés e mãos amarrados e tinha marcas de agressão na barriga. O corpo foi encontrado por volta das 4 horas da madrugada entre a Avenida Getúlio Vargas e Joaquim Nambuco, depois de uma denúncia anônima. A VTR do supervisor de área deslocou com outra viatura. Chegando no local, foi constatado realmente que se tratava de um corpo ainda não identificado, até porque não temos documentos, né? Ainda não se tem o nome desse indivíduo que teve a vida ceifada lá e colocado diante de uma mala, aproximadamente 40 anos de idade. O homem vestia apenas uma capa preta e bermuda. Ele estava com os pés e mãos amarrados e tinha marcas de agressão na região do abdômen. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde vai passar por exames para confirmar as causas da morte. A Polícia Civil procura pelos suspeitos do crime. E hoje pela manhã, o homem acabou atropelado por um micro-ônibus no Grande Vitória, zona leste de Manaus. Ele saía do carro dele quando o coletivo passou em alta velocidade. A vítima, identificada como Francisco Carlos Brito Bandeira, foi internada no Hospital João Lúcio em estado grave. Populares se revoltaram e tentaram depredar o micro-ônibus. Você vai ver a seguir, comércio de fantasias e decoração aumenta vendas para o Halloween. É já já! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL